O Sombrinha O Malandro acredite, mas depois se apaixonou Por alguém que não me quis concretizar O sonho de viver feliz Desculpa Quem sabe de cá, em hora ruim Viva a lamentar, a vida é assim Tinha tudo que um homem quer Mas apareceu a tal mulher Que ninguém mais leva a fé Que o Zé foi um bom vifão Pois hoje é só Zé Mané O Dom Luan E ninguém mais leva a fé Que o Zé foi um bom vifão Pois hoje é só Zé Mané O Dom Luan Namorou a Leandro Se amigou com a Judite Com a Joana se casou E depois pediu desquite Um grande paquilador Foi um barba do Belite O Oficial do Amor Com a Lado do Acredite Mas depois se apaixonou Por alguém que não me quis concretizar O sonho de viver feliz Fiz a me de cá